No Omelete Hyperdrive de hoje, a Netflix disse que vai fazer sim uma continuação para Death Note. Vem aqui para a gente ventilar o nosso ódio ou então o nosso amor. Antes da gente começar esse Hyperdrive, tem um recado muito bacana aqui, porque hoje se comemora o dia do sorvete e no Carrefour tem uma promoção muito bacana, muito especial, porque lógico, tem que comemorar com promoção. A partir de hoje até o dia 26 de setembro, você paga 50% de desconto na segunda unidade do sorvete e tem muita coisa gostosa. Tem o Tentassoni Nobrelli, tem o Kibom Inspirações, tem os picolés novos, eu não consigo escolher o que eu vou querer aqui, olha só. Tem o Moça Brigadeiro, tem o Sorvete de Batom, tem o Ben & Jerry's, tem o Häagen-Dazs, eu simplesmente não consigo escolher como eu vou celebrar esse dia do sorvete aqui. Mas você pode ter essa grande dúvida, esse dilema também do seu lado aí, como você vai escolher e como você vai celebrar esse dia do sorvete, apertando o link que está aí na descrição do vídeo. Vamos comemorar junto esse dia do sorvete e lembrando também que a promoção vai até o dia 26 de setembro. E a Marvel e a Disney Plus confirmaram que a estreia de Miss Marvel vai acontecer realmente só em 2022. Segundo a Variety, essa decisão acontece porque 2021 ficou abarrotado de produções aí do Marvel Studios, incluindo aí quatro séries de televisão além dos filmes que estão estreando agora. Então o que vai acontecer é que a gente vai ver a história aí da Iman Vellani no papel da Kamala Khan no começo do ano que vem e também no ano que vem a personagem aparece no segundo filme da Capitã Marvel, que estreia em novembro. E a Netflix listou aí os principais destaques do seu evento Tudum, que será uma live mundial feita no próximo sábado, dia 25. Esse evento para fãs vai contar com novidades aí de algumas séries muito esperadas da Netflix, como a próxima temporada de Stranger Things, a estreia de Sandman, a versão em live action de Cowboy Bebop, além das novas temporadas aí de The Witcher e também de Cobra Kai. Aqui no Melete a gente vai fazer uma live para comentar todas as novidades no sábado à tarde, então já aperta o sininho aí das notificações para você ser lembrado dessa live. Venom 2, Tempo de Carnificina, pegou censura há 13 anos lá nos Estados Unidos, porque evidentemente a Sony quer que o filme chegue ao público o mais amplo possível. Muita gente está preocupada, porém, porque a história do Carnificina, lógico, envolve muita sangueira, e o diretor Andy Serkis disse aí numa entrevista ao Comic Book que eles foram até o limite do que permite aí essa censura. Ainda segundo o Andy Serkis, eles deixam muita coisa no filme para a imaginação do espectador, e eles não vão descaracterizar o vilão, o Kletos Casting, nesse filme. Segundo o Tom Hardy, não tem nenhuma decapitação por mordida aí, mas tem beijo aí entre os simbiontes, então ele diz aí que esse filme vai ser para a vovó, é um filme que todo mundo pode assistir na família, mas ao mesmo tempo ele vai manter a essência dos personagens. Tempo de Carnificina tem o ator Woody Harrelson fazendo o maníaco Kletos Casting nessa estreia do Carnificina nas telonas. A estreia acontece no dia 7 de outubro. Durante o TCA, um evento da televisão americana para jornalistas, o James Gunn falou que está planejando mais temporadas de Pacificador, a série que vai ser estrelada pelo John Cena. Segundo o roteirista e diretor, ele tem várias temporadas na manga por Pacificador, mas ele não previa originalmente, na época que estava fazendo Esquadrão Suicida, fazer uma série de TV do personagem. Segundo o James Gunn, ele foi convencido pelos produtores do filme a fazer a série do Pacificador, e ele gosta do personagem porque é um vigilante que tem muitos pontos cegos, segundo o James Gunn, e é bacana interpretar e explorar esses pontos cegos para ver o que o personagem pode fazer. A série do Pacificador deve estrear no ano que vem. E a Netflix continua planejando fazer uma continuação para Death Note, o filme dirigido pelo Adam Wingard de 2017. Segundo o ator Macioca, que muita gente conhece por Heroes, mas que também atuou como produtor do primeiro filme, essa continuação vai levar em consideração as críticas dos fãs ao filme original, a versão americana. Nessa mesma entrevista, o Macioca diz que espera que os fãs fiquem felizes com a direção que eles estão tomando. Eu não fico tão feliz assim porque eu gosto muito do trabalho do diretor e roteirista Adam Wingard, e ele não estará de volta nessa continuação. Essa sequência foi anunciada em 2018 e, por enquanto, não tem data de estreia marcada na Netflix. E eu quero saber de você, você acha que essa continuação é uma perda de tempo? É uma heresia? O que você acha dessa continuação? A gente volta amanhã com mais Hyperdrive. Até lá!